Pois é, mulher, ele pediu pra ficar comigo na festa Amiga, pera aí, tem alguém aqui chamando, acho que é o carteiro Já já eu falo contigo, tá? Quem tá me chamando? Ai, eu não acredito que essa vizinha é nova Ah não, gente, eu não acredito nisso Essa vizinha acabou de se mudar e todo dia vem aqui pra casa pedir as coisas pra comer Entendeu? Semana passada veio aqui pedir o açúcar, sal Ah não E tá com xícara, tá com xícara, vai me pedir alguma coisa Ai não, mas eu não vou aguentar mais isso não Eu vou ter que falar com ela hoje Oi Oi vizinha, eu queria te perguntar um negócio Perguntar o quê? Mulher, aí tem café, um pouco de farinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha Aí tem café, um pouco de farinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha Sai, não tem nada pra você Toda semana vem pedir coisa pra tu comer Mas pra festinha, tu tá indo todo dia Pede Uber na esquina, você toda produzida Mas que isso minha vizinha, eu só vim te pedir farinha Então tu já pode vazar, porque eu já te avisei Tu ostenta a noite inteira, você tá dizendo que vai ter replay Mas não sou eu que pago Minhas amiga que chamar Vai deixar de ser ruim Será que tu pode me ajudar? Mulher, aí tem café, um pouco de farinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha Aí tem café, um pouco de farinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha Farinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha Eu tô apertada esse mês, entendeu? Pra fazer uma comprinha